Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões feitas pelo tarólogo Udídio. Mas antes, quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde o tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. É, pois é, escreva aqui nos comentários. Eu estou aqui em São Paulo, capital, hoje está um dia super frio aqui e você está onde? Escreva aqui nos comentários. Então, vamos acompanhar um pouquinho das previsões feitas por ele, pelo Dídeo, o tarólogo falou sobre vários assuntos aí. Então, vamos acompanhar a partir de agora. Roda aí. Entendi. E fala agora um pouquinho da Eliana, né, que vai ficar no SBT agora até junho. E aí, estão surgindo notícias de que ela vai pra Globo mesmo. E você vê ela indo para Globo. Diz que vai pra um programa nas tardes da Globo. Eu vejo a Eliana indo para a Globo. Pode acontecer dela ter um programa aos sábados e ela dividir a grade com o Mignon. Então, pode ser aos sábados, então. Pode. Tá. E a questão dela levar o humorista, né, o Thiago Barnabé, que faz a Narcisa. Parece que ela quer levar, pelo menos é o que está sendo noticiado. Só que a Globo não quer, porque tem a cara do SBT, vai ficar com essa imagem. Você vê que ele vai com ela ou fica no SBT? Ela ainda vai ter que batalhar um pouco. Vai ter algumas reuniões. Porque o personagem da Narcisa é muito forte. E é um personagem até icônico. As pessoas olham e não tem como rir. Não rir, perdão. E nisso, dentro dessas batalhas, ela consegue levar junto com ela. Até porque formou uma dupla bacana, né? É algo que funciona, né? Que dá certo junto, né? Tem química entre as duas. As duas sabem interagir. Enfim, dá muito certo, né? E a Maria Emília, ela pediu para você falar sobre a Daniela Lima. Se ela continua na Globo News. Sim, continua na Globo News. Vai ter alguma... Como é que eu posso te dizer? Vão dar uma reestruturada no programa, onde ela está na Globo News. Mas ela continua assim. Não estou vendo uma saída dela. Tá. E agora, fala um pouquinho sobre o Silvio Santos, né? O que você vê para ele aí que está longe da TV? Já tem alguns anos. Espera um pouco. Silvio Santos, ele tem uma idade já avançada. Ele está com a saúde dele bem debilitada também. Ele tem bons médicos. Ele está sendo cuidado 24 horas por dia. Não vejo uma volta para ele, para um programa de uma duração infinitinha. Ele pode chegar no SBT e ainda fazer uma participação especial muito rápida. Ainda pode acontecer isso. Mas agora, o tempo do Silvio seria para a família. Não sinto uma volta dele para o SBT, não. Tá. E a Patrícia Bravanel, né? Ela está muito bem lá, como substituta dele, né? Muito bem que eu falo em audiência, né? Ela está lá, segundo lugar, quase todos os domingos. Você vê que ela continua lá, assim, nessa posição? Ela tem um apelo forte. Ela tem uma luz forte. Ela é uma pessoa superdivertida. Ela herdou isso do pai. Aquele programa tinha que ser dela. E ela tem essa tendência também de apelo com o público, em geral. Ela vai ter muito sucesso. Eu acho que tanto ela como as irmãs estão dando uma cara nova para o SBT. Ainda precisam mexer em algumas coisas, que o SBT está um pouquinho ainda entrando num direcionamento novo, entrando numa grade nova. Mas tem bastante sucesso. E essa nova grade do SBT, né? Porque, assim, a princípio ainda não vingou, né? Que estreou a partir de março. Você vê que vai vingar. O SBT recupera o segundo lugar de audiência. Ou não? Demora um pouco, viu, André? Demora um pouco. Não vai ser de hoje para amanhã esse segundo lugar que eles vão conseguir. Ontem, que ainda batalhará bastante. Tá. Então não vai ser fácil. E a questão da outra apresentadora lá do SBT, a Virginia Fonseca, né? A princípio está indo bem o programa dela. Não é um estouro de sucesso, mas está indo bem. Você vê ela seguindo carreira como apresentadora mesmo? Ou vai ser só aquele programa e nada mais? Não, eu vejo ela seguindo carreira. E o programa dela é um programa leve. Está sendo uma boa surpresa. E ela é uma pessoa que também faz uma graça que você vê que é espontâneo dela. Ela sempre está vivendo. Ela é natural, né? Ela sempre está fazendo uma graça. E você olha e você já está dando risada. Pela espontaneidade dela. Você vê que não é uma coisa dirigida igual um ator. Você vê que tudo que ela faz ali é meio espontâneo. Olha, pode ser bom sucesso. E pode ser até que o SBT aumente o horário dela na graça. Tá. Então vai dar certo aí. Continuar dando certo. E a questão da vida pessoal dela, né? É casada com o Zé Felipe. A princípio, eles estão bem. Você vê esse relacionamento aí? Tudo bem? Sim, aqui. Eles foram um encontro de almas, né? Eles foram um encontro de almas. E eu vejo eles juntos bastante tempo. Você falou em encontro de almas. Eu lembrei de uma coisa, né? O Ayrton Senna, né? Ele teve o relacionamento com a Xuxa. Parecia que era o grande amor da vida dele. Não ficou junto. Aí depois teve com a Dalisteu. A família era contra. E a princípio deu a entender que ele voltaria com a Xuxa. Mas não deu tempo. O que você vê aí nessa relação? De quem ele gostava mesmo? Gostou das duas? O grande amor do Ayrton Senna, eu posso te afirmar isso com 99% de certeza, foi a Xuxa. Foi a Xuxa? Foi. Foi uma coisa de encontro de almas também. Existia uma cumplicidade entre eles. Existia uma alegria nos dois. Mas teve aquele problema de agendas. e também as pessoas que dirigiam a carreira dos dois. Sei. Eu acho que trabalho demais para a Xuxa. Na época atrapalhou o relacionamento. Não dá para conciliar, né? Mesmo que você quer, ainda mais sendo duas pessoas públicas muito famosas, é complicado, né? Complicado. E sobre a morte dele, né? Que agora tem um monte de documentário aí sobre a história dele. Você vê que era algo para acontecer mesmo? Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado, mas tem aquela situação que esse é o momento. Não tem como. Deus escreve no livro. Maktub, né? Estava escrito. Então, aconteceu. E ele vai continuar sendo o nosso ídolo do Brasil sempre. Hum, tá. Tá aí, então. Vocês conferiram as previsões, as informações aí trazidas pelo tarólogo Udídio. Deixa seu comentário aí. O que você achou? Aproveita, ó. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário também. Me segue lá no Instagram, arroba andréponte, sigam também arroba coluna da TV e acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. Volto já já com mais um vídeo inédito aí pra vocês, hein? Fiquem ligados pra não perder. Até já. Tchau, tchau.